Manoel dos Ex-Bachados Manoel dos Ex-Bachados Foi embora e nos deixou Deus lhe põe em bom lugar Pois é merecedor Foi o rei da capoeira Foi ele quem me ensinou Ele foi mestre dos mestres Meu mestre que Deus levou Se não joga mais na terra Pode lá no céu jogar Contra a ira e o visor Abre rei e Valdemar Ele foi rei aqui na terra Hoje é rei em outro lugar Camaradinha Viva meu mestre E esse Valdemar Camaradinha E quem me ensinou E quem me ensinou Camaradinha E a capoeira E a capoeira Camaradinha E quem me ensinou Qual o trabalho Camaradinha Ele foi real Vanovou E quem me ensinou E quem me ensinou E quem me ensinou Ex-Bachados